Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Felipe, esse aqui é o canal Felipe Schaefer TV E o vídeo de hoje é bem pessoal, gente Talvez não tão pessoal assim, mas é um vídeo sobre mim, então é meio pessoal Bom, quem me conhece sabe que desde 2017 eu não vivo sem agenda ou planner Claro, eu tinha aquelas agendas assim da escola, coisas, às vezes eu anotava uma coisinha ou outra Mas eu comecei a usar agenda mesmo, tipo anotar todos os meus compromissos, todas as coisas importantes Em 2017, no terceiro ano do ensino médio, quando me deu uma epifania, no início do ano eu disse Não, tem que me organizar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo E eu também tinha visto um vídeo sobre organização que envolvia agenda e coisas Daí eu disse, não, eu tenho que ter uma agenda E foi o que eu fiz, eu comprei uma agenda lá Não tenho mais essa agenda, mas vou mostrar aqui a mais antiga que eu tenho Que é a agenda de 2018 É uma agenda tematizada com rock Eu diria que British Invasion, porque Totally British, né? Eu gosto dela que ela tem esse elástico aqui Isso é muito bom E a espiral dela também é aquela espiral dupla, mais reforçada E eu aprecio isso demais Mas eu sei que vocês não querem ver só o exterior da agenda Vocês querem ver os detalhes escabrosos Então, vou começar mostrando como é que eu personalizei ela Eu fiz essas etiquetinhas aqui Na verdade são marcadores, não são etiquetas São marcadores Com os meses do ano Vou abrir pra mostrar como é que são os marcadores Porque, na verdade, eles são baseados no Five Nights at Freddy's Tem o Bon Bon em um mês E a Boné em outro Eu fiz assim pra me organizar melhor Porque azul-rosa, azul-rosa Pra mim é mais fácil, eu que sou bem visual e tudo mais, né gente? E eu vou mostrar aqui por dentro essa parte Eu só não vou mostrar aqui a primeira página Porque são os meus dados pessoais Eu disse que o vídeo ia ser pessoal, mas não tanto, gente Eu não quero botar meu endereço na internet E aqui uma das primeiras personalizações Essa aqui é uma cópia do ingresso do musical Matilde O primeiro musical que eu assisti ao vivo na vida E, sério, é uma das coisas que eu mais amei assistir na vida Foi uma experiência fantástica E eu fiz uma cópia do ingresso original Que eu tenho guardado até hoje num álbum Pra fazer esse bolsinho aqui Pra colocar, sei lá, boleto, bilhete de aposta E também essas fitinhas aqui que eu usava Pra quando eu escrevia alguma coisa errada Ou, sei lá, marcar alguma outra coisa Não tinha errorex Eu pegava essa fita branca Que é uma folha de etiqueta Que eu cortei nesse tamanho, né? E colava assim por cima É o tamanho exato de uma linha É tipo um errorex sem fita E vou tirar aqui essas tralhazinhas acumuladas Pra mostrar outra coisa que eu fiz Outra coisa que eu personalizei Eu peguei e imprimi nesse papel fotográfico adesivo Algumas polaroids de fotos minhas de viagem Eu acho que a minha favorita é essa aqui Da pelúcia do Mickey olhando pra janela do avião Eu achei essa foto, sei lá, tão poética Tão bonita, tão profunda Ou simplesmente legal, né, gente? E eu fiz o mesmo esquema de Polaroid Aqui na contracapa Só que com fotos do grupo AKB48 E também o SKE48 O NMB48 O HKT48 O NGT48 E o STU48, gente Se vocês não conhecem Eu recomendo que pesquisem Porque elas tem umas músicas bem boas Na verdade é um grupo grande e tal Tem bastante membros Vocês não tem ideia E eu peguei algumas fotos favoritas das membros juntas Das que eu mais gostava E coloquem essas polaroids Porque eu sou fã desse grupo, gente Na verdade eu já fui mega fã de tipo amar o grupo Agora eu não gosto tanto Porque eu sinto que o grupo não é a mesma coisa que antigamente Mas ainda vejo uma coisa ou outra do grupo Eu acho legal Mas enfim Vou abrir uma página aleatória aqui pra mostrar Nossa, 5 de fevereiro Uau, gente Tem um post aqui dizendo Passei no CFC nesse dia Nailed it Porque eu passei de primeira Na baliza e tudo E aqui tá os meus horários Uma e meia Estar no CFC pra prova de direção E 15 horas comemorar a carteira E coloquei um passeio na prova Com um help Do Five Nights at Freddy's Porque eu já Eu sempre adoro fazer adesivos personalizados, gente Porque eu acho que isso ajuda bastante visualmente Porque, sério Essa página aqui não vai ser igual a Essa aqui, por exemplo Até por causa dos adesivos Não só o dia Isso me ajuda bastante visualmente Sabe, gente? Mas é isso Tem algumas coisas daquele ano Eu gosto de guardar Porque tem algumas memórias aqui também Como vocês puderam ver Essa agenda é basicamente isso É a agenda Algumas personalizações com adesivos E bastante adesivos personalizados E já que eu mencionei eles Adesivos personalizados Eu vou mostrar O meu A minha pastinha De adesivos personalizados Que é, na verdade Um porta-cartão de visita Mas que Eu uso pra guardar adesivos, né, gente? Eu tenho alguns aqui Da Sanrio Que eu acho que fica legal Eles ficam muito fofos na agenda, gente Até aqui do Yoshi Island Do Five Nights at Freddy's Vocês já perceberam que eu gosto Do Five Nights at Freddy's, né? Tem do Bendy também Eu não jogo esse jogo Eu só vejo gameplay Porque Eu sou meio cagão, né, gente? Doki Doki Literature Club Tá, caíram algumas cartelas Que eu esqueci que estavam aqui Mas enfim Tem alguma infinidade de adesivos Mas tem uns aqui Que eu quero mencionar especialmente Esse aqui, por exemplo Máscara de teatro Pra dia de ensaio Aniversários Noite de encontro Ou algo assim Esse aqui do boleto Que é um dos meus favoritos Pra dia de vencimento Tem esse aqui Que é vários botões de YouTube Pro dia que eu quero Necessariamente olhar YouTube Pagar cartão Abastecir o carro E Netflix Porque tem aqueles dias Que a gente só Quer olhar Netflix, né? Eu tenho que fazer uns Esse pro Disney Plus, inclusive Agora Deixa eu só juntar Esses aqui Que caíram no chão Ok Agora que vamos usar de 2018 Nada mais justo Do que ver Era de 2019, gente Eu segui o mesmo esquema De personalização Tem aqui Pôster De um dos meus Livros favoritos Do Choice O High School Story Five Nights at Freddy's O Doki Doki De novo E era bem naquela época Da guerra do PewDiePie Contra o T-Series Eu vi esse pôster Que postaram no Reddit dele E eu achei muito legal Então eu tive que colar Na minha agenda Como um adesivo, né gente? E aí que também é uma página secreta Que eu nunca vou mostrar em vídeo Eu não fiz aquele esquema De colocar marcadores nos meses Porque como vocês puderam ver Aqui antes Eles ficaram bem detonados Até o final do ano Então Eu não vi muito propósito Mas no mais Essa agenda ficou Que nem a outra Vários adesivos Tarefas e coisas Deixa eu ver se eu acho Alguma página aqui Que não seja muito comprometedora Ah, olha só, gente Aqui foi o dia Que os meus amigos Foram na praia Que cedo tava Aí lá pro Lucas Que é o Ali tá escrito Dia pra ir Acabão E eu botei uma foto De toda a turma Do Five Nights at Freddy's Porque De certa forma Eu ia sair com a turma E tal E depois já 4 de fevereiro Que foi o dia de voltar A Taquari É sempre chatinho O dia de voltar Da praia, né gente? Enfim Não tem muito o que mostrar Nessa agenda É basicamente Uma evolução da outra Com a questão De ter personalizações Ter os meus inscritos Ter adesivos E coisa Mas essa foi A última agenda Que eu comprei Por que, gente? Bom Sempre carregava agenda Na mão Ou na mochila Mas em 2019 A coisa mudou Quando eu comprei Uma shoulder bag Sim, a minha famosa Shoulder bag, gente Eu fui comprar A agenda do ano seguinte Ali no final de 2019 Eu criei uma agenda 2020 Mas então Eu vi esse planner E me apaixonei, gente Porque, tipo Ele tem espaço Pra escrever as coisas Mas ao mesmo tempo Ele é bem fininho Tipo Compara com a agenda Que eu tava carregando No ano anterior É, tipo Eu diria que é Um terço do peso E, bom Como ele é por dentro Eu não fiz nenhuma Grande personalização Nem nada Porque eu já achei ele Bonito bastante Sabe, gente? Tem aqui aquele Abit Tracker Pra tu Pra tu controlar os hábitos Tem aqui umas listas Que eu nunca usei Eu geralmente uso só os dias Sabe? Tipo, eu boto as tarefas Eu escrevo Marco Nada muito especial Sabe, gente? Nada muito diferente Nossa Eu tava vendo aqui As notificações Tipo Os últimos passeios Que eu fiz Antes da pandemia E uau Deu uma nostalgia E uma série de tristeza Porque Né, gente? Tipo Pensa bem 21 de março Tava eu lá Em Porto Alegre E foi a primeira vez Que eu comi Um hambúrguer coreano Que era Hambúrguer de Tonkatsu Ah, era muito bom, gente Tem que voltar lá Uma hora E, tipo Também comprei o ingresso Pra um show Que eu ainda não fui Porque foi adiado Indefinidamente Com a pandemia E alguns dias depois Eu fui a Carlos Barbosa Com a Patrícia O irmão dela Que tem uma banda Assim, incrível Tava tocando lá E a gente foi assistir Sério Tava muito legal Tem algumas notações Tipo Edições de fotos Do Ares 51 Gravação dos vídeos Edição dos vídeos E na ótica Ah, foi ali que eu fiz O meu óculos, gente Foi nessa época E também tem Editar a áudio Do Ares 52 No mesmo dia que eu fui No cinema Ver Frozen Em dois E tomar sorvete Então, tipo Eu voltei do cinema E fui editar áudio Gente, que loucura Que loucura Eu tinha falado Março Não, gente Isso era janeiro Tô bloqueando Mas no fim Eu nem usei tanto Assim o de 2020 Na verdade Eu folhei aqui Eu usei mais Do que eu tinha imaginado Mas tem um mês Ou outro Que ficou em branco Porque E esse aqui Se tornou O meu padrão De planner Simplesmente Achei ele perfeito Então Pra esse ano Comprei o planner Da mesma marca Eu não achei ele Nesse formato costurado Aqui Mas eu comprei a versão Com espiral Ela é até um pouquinho menor Eu acho isso bom Porque Como eu disse Eu levo Na shoulder bag Sempre, né gente A coisa que me incomoda É que ele não tem Essa Que nem os outros Tem essa fitinha Que serve pra marcar o dia Eu vou botar uma fita Qualquer Uma hora dessas E é basicamente isso Ele vem com esse bolsinho Nesse ano aqui Ele veio com adesivos também Eu não sei se é Da versão espiral Ou se é Porque esse ano Decidiam botar adesivo Que no outro não tinha Mas Achei bacana, né gente Tem os ab trackers Tem essa mensagem fofinha No início O outro também tinha, né Isso aqui diz Be the best version of you Que seja a melhor versão de você Algumas páginas pontilhadas Pra fazer anotações Algumas páginas com linhas Pra fazer anotações E Muita coisa a ser preenchida, né gente Porque Apesar desse ano Ainda estar com as mesmas restrições De certa forma Do ano passado A gente está com esperança E eu tenho muitos planos Inclusive Pro canal, gente Mas então é isso, gente Esse foi o meu vídeo de hoje Espero que tenham gostado De ter visto um pouco Da minha intimidade Da minha organização Se gostou do vídeo Deixa aí o like Isso ajuda bastante Não esquece de se inscrever E ativar o sininho Pra não perder vídeos novos no futuro Quartas-feiras sem gameplays Aos sábados sem vlogs Vou ficando por aqui então Grande abraço a todos E até o próximo vídeo E ativar o sininho